Fala aí pessoal, beleza? Então, vou dar uma dica aqui muito boa, como você upar as suas essências de forma mais rápida, mais efetiva Antes de mais nada, o que você vai fazer? Você vem na base, ou na loja de PVP, ou na loja da Guilda Aliás, na loja da Guilda vá todos os dias e compre os bilhetes de conclusão, tá? Porque aquilo vai te ajudar bastante, mas, falando em upar as essências, você vem aqui e compra Compra esses bilhetes, tá? Que são bilhetes de reforço de essência, ok? Então, você vem aqui, aqui você pode fazer uma atualização gratuita por dia e uma com diamantes, com gold Depois é com diamantes Então, você faz aqui duas atualizações, três atualizações, quatro atualizações Eu, quando estava upando as essências, o que eu fiz? Eu já vim aqui e atualizava com diamante mesmo, direto Por quê? Você comprando esse bilhete de reforço de essência Quando você for pular as fases lá, você vai pegar mais essência Ou seja, você vai upar muito, vai conseguir muito mais essência com uma partida Lá no modo aventura Certo? Que é aqui Ok? Outra coisa também que eu fiz quando estava upando as essências Era comprar baú de essência Também aqui na base Tá? Aqui na base também vem baú de essência Eu nem vi se tinha aqui naquela hora Deixa eu até dar uma olhada aqui agora Vamos lá ver Eu só estava focado aqui na Aqui Não Não tem baú de essência Mas vem baú de essência aqui também Tá bom? Vamos ver se vem baú de essência Aí, veio baú de essência Olha aí, ó Quando vem assim é muito bom Olha assim Vamos supor que eu estivesse querendo upar as minhas essências aqui agora Olha lá, ó Cinco bilhetes de reforço de essência Aqui são dez bilhetes de reforço de essência E aqui Aqui vem uma caixa de essência Aqui vem outra caixa de essência Ou seja Já ia dar um reforço muito bom Onde mais você pode comprar esses bilhetes? Também na loja de PVP Tá? Agora Os baús Você comprando com secundário E vai todo ele Para o inventário Aí você abre com o principal Agora Os bilhetes não Os bilhetes vão Os bilhetes de reforço de essência Os bilhetes de reforço de ouro Reforço de experiência Tudo isso vai para o personagem que você está usando no momento Beleza? Então essa é a dica para você poder upar as suas essências rápidas De forma mais rápida De forma mais rápida Vai lá Compra os bilhetes de reforço de essência Compra os bilhetes de reforço de gold Se for necessário Se você precisar de gold Mas eu não acho muita vantagem não Tá bom? Aí você vem aqui no inventário da conta Abre os baús Que você comprar lá Na base Com o seu Com o seu principal Tá? E aqui Quando vocês forem fazer As suas missões semanais Já fica de olho lá Vamos ver aqui O que a gente conseguia Essência aqui Quarenta ou mais essências Aí você vai lá Clicar em ir para Vai Como eu já falei antes Vai lá no personagem Ver qual é a essência Que está faltando Clica lá Origem Vê a fase que você pode fazer Vai lá no bilhete de conclusão Pum Pronto Já vai juntando bastante essência Já vai ter comprado o bilhete de reforço de essência Vai ocupar sua essência rapidinho Tá? O nível máximo é o 200 Até o momento Falou? Essa é a dica